A-E-I-O-U Seu nome mesmo, qual que era? A-E-I-O-U Rindo! O quê? A-E-I-O-U E seu sobrenome? U-U-U-U Multa! Qual multa aí que dá errado alguma coisa aí? E... Seu nome mesmo? A-E-I-O-U Qual que é a nacionalidade do seu nome? Vai multando aí, não deixa... A-E-I-O-U É brasileiro mesmo? A-E-I-O-U Pera aí, pera aí... É seu irmão? Oi? É seu irmão ele? Não Qual que é o sobrenome dele? Qual que é o seu sobrenome? U-U-U-U E seu sobrenome? U-U-U-U Ué, não é seu irmão? U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Isso aí tem que multar quem estiver rindo. Ahaaah... Ele... Sobrou uma multa aqui, legal. Vou guardar essa multa pra você dar no final, tá? Vamos ver pra quem que... Tá brava comigo, que eu tô... Você não foi multada, né? Vem cá, vem cá, vem cá. O que aconteceu? Eu só vim sentar aqui atrás. Mas me explica aí, o que que tá acontecendo? Eu não tô gostando muito do cheiro dele. André, deixa eu pegar aqui as multas... Fica muito perto, mas eu não entendi o negócio, Jorge. Você conhece esse pessoal que tá aqui? Não. Não? E você, João? Você conhece esse pessoal? Meu nome é Aeioh. São Jorge? Aeioh. Também? Não, dele que é Jorge. Onde? Oxi. Aeioh. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo.